Oi, 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 gatas, garotas, tudo bom com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas comprinhas numa loja chamada Porcelana Schmidt, que fica lá em Mauá Algumas comprinhas da Daiso e algumas comprinhas também de decoração aqui pra chácara Se você gosta de ver vídeo de comprinhas, de decoração, tá precisando de inspirações pra decorar sua casa, continua aqui comigo Bom, vou começar mostrando agora pra vocês as comprinhas que eu fiz lá na Porcelana Schmidt, que fica em Mauá Que é uma loja de fábrica super antiga e vamos lá, pronto Então eu comprei esse pires aqui pequenininho, que aí minha mãe a gente vai fazer uma parede de pratinhos e acho que vai ficar super bonitinho Esse pires pequenininho, se eu não me engano, foi R$2,29, R$2,30, né, arredondando E ele é branquinho aqui dentro e na borda ele é preto com florzinho branco, então ele é bem fofo Ele é um pires bem bonitinho O próximo pires é esse daqui mais com estampinha floral, bem delicadinho Então aqui dentro ele é branquinho e na borda ele é todo floralzinho aqui com o detalhe do contorno em azul Então é bem delicadinho e aí a gente vai colocar vários pratinhos diferentes pra dar um contraste bem legal O próximo pires é esse daqui, que ele é um pratinho todo mais de florzinha, né, ele é floralzinho aqui, todo lilásinho com amarelo E esse daqui foi R$3,29, então os pires pequenininhos foram R$2,29 e esse daqui que eu vou mostrar agora é R$3,29 Então ele é bem mais delicadinho, ele já é um pratinho que me dá um cachorro achar, porque eu achei ele super bonitinho O próximo, também pelo mesmo preço de R$3,29, é esse daqui com essa estampa geométrica, então ele é branco aqui dentro E aqui na borda ele é todo preto e branco com essa estampinha geométrica super bonitinha Então ele é bem bonitinho, né gente? Eu acho que vai ficar bem delicadinho, né, colocar várias, assim, de diversas estampas, de diversas cores Vai ficar bem bom Bom, vamos para os próximos Temos também esse pratinho aqui, que ele é da Schmidt, mas ele é de uma coleção super antiga, porque a gente tem ele em casa há muito tempo Que ele tem aqui essas framboesas e moranguinhos aqui, e as folhas do morango, e é simples também, branquinho dentro Lá na porção da Schmidt também E esse aqui eu não sei falar o preço pra vocês, porque como eu falei, é de uma coleção mais antiga Temos este aqui também, porque ele é todo trabalhadinho aqui, tem um detalhezinho mais provençal aqui embaixo Tem a flor aqui na parte de cima E as listras rosinhas aqui E ele é bem delicado, bem fofinho Eu acho que... Vou fazer um vlog pra vocês mostrando mais sobre a porcelana Schmidt Porque é uma loja, gente, super bacana E tem muita coisa, né? Não tem só prato, mas tem bule, tem xícara, tem muita coisa lá E esse daqui foi, acho que R$6,90 ou R$7,00, alguma coisa assim Que é um pratinho um pouquinho maior Próximo prato Ele não é da porcelana Schmidt, mas esse daqui eu ganhei da minha mãe Ele é todo fofinho, assim, tem um desenho de um galhinho e vários passarinhos aqui em volta É verde, branquinho Eu nem cheguei a usar ainda esse pratinho, mas eu achei que vai ficar super legal aqui na decoração Que vai combinar, né? Então olha só, vão ter várias estancas, várias cores e vai ficar super bacana Bom, da porcelana Schmidt foi isso Agora nós temos também esse prato aqui Que adivinhem de onde ele é, gente? Da Daiso Acho que vocês não aguentam mais vídeo de comprinhas da Daiso, né? Mas esse daqui, gente, ele tem que valer a pena Porque mostrar, isso é mostrado, porque ele é super bonito Então ele é de porcelana, preto E tem essas duas flores brancas aqui Então acho que pra colocar aqui na decoração vai ficar super bonito E ele foi R$7,99, tá? Algumas porcelanas na Daiso agora não estão com preço tabelado de R$6,90 Então esse aqui foi R$7,99 E ele foi comprado lá na Daiso da Sé, tá? Que é a melhor, que eu super indico pra vocês Que tem dois na Daiso e tem muitas coisas diferentes lá E aí também lá na Daiso tem essa colherzinha aqui Que ela é de porcelana chinesa Nossa, nunca vou tá caindo De porcelana chinesa E ela foi R$4,99 Foi mais baratinho, eu creio que por ser uma colherzinha um pouquinho menor Então ela tem o trabalhadinho aqui todo floralzinho E é branquinho aqui, simples, normalzinha E o prato também, tá, gente? É de porcelana chinesa Aproveitando a Daiso, né? Não só a compra de porcelana Também tem, olha só que coisa mais linda Essas luvas aqui pra lava-louça, gente Isso aqui é um estímulo pra lava-louça, né? Só que não Olha só que bonita A luva pink E ela vem, assim, até aqui o anti-braço Pega todo o anti-braço Então ela é super boa pra lava-louça Porque não vai molhar, né? A sua roupa super boa E foi R$6,90 Tá? Preto tabelado da Daiso Tem também esse porta-chaves aqui Olha que super meigo, gente São dois passarinhos aqui, olha só São dois passarinhos E aí tem o gancho aqui pra você colocar a chave Na verdade, você pode colocar outras coisas Porque, ó, ele tá escrito assim, ó É gancho para parede Então dá pra colocar outras coisas Pode pendurar, sei lá, toalha, roupão Outras coisas também que eu acho que fica super delicadinho E tem aqui os passarinhos Então ele é super delicado, super bonitinho Bom, aí tem esse... Essa escova Isso é uma escova pra limpeza Que ela é bem diferente Então aqui, olha só Ela é a escova comprida Que ela tem esse... Um pegador aqui E nessa parte aqui Tem uma escovinha menor Que você vai encaixar ela aqui E ele vai limpar aqui A escovinha Não sei, gente É diferente Será que vocês conseguem ver aqui atrás? Como que tá mostrando? É uma escova diferente Quando for usar Vai dar pra mostrar bem E aqui na foto Tá mostrando pra... Pra esfregar os cantinhos Das frestas Das frestinhas Assim, de... Da... Ai, como é que chama? Da porta de correr Né? Pras frestinhas da porta de correr Pra limpar Da janela, sabe? Quando você tem a janela de correr E aí é bem prático A gente ainda não usou Não testamos ainda Pra ver como é que é 6,90 também E também tem essa caixinha aqui Super bonitinha Que é um porta... Porta tréculo Uma coisa pra você utilizar E é nessa corzinha off-white Toda... Desenhadinha com rosinhas Aqui, olha só que bonitinha Toda desenhadinha com rosinhas Bem fofinha E tem outra coisa de porcelana No 10 que eu esqueci Eu tava quase esquecendo de mostrar Que é esse vasinho aqui, ó Ele parece que é um vaso amassado Não sei se tá dando pra ver no vídeo Ele parece que é um vasinho Meio amassado Uma coisa bem diferente Essa corzinha off-white Tá super bonitinha Bom, também tem Lá perto da Daiso da Sé É... Eu comprei esse... Essa faca pra bolo aqui Que ela é de plástico Na cor azul Eu não vou lembrar o nome da loja Mas fica ali na rua direita É... Numa loja de artigos de... De coisas pra cozinha De coisas pra casa Então tem essa daqui E tem também Lá no 25 de Março Esse suporte aqui pra colocar vinho Que ele... Eu creio que seja de... De aço Inoxidável Não sei E... É uma bicicleta E aí você coloca o vinho assim Fica super bonito Pra colocar em cima do balcão Da mesa Foi numa loja Que eu vou deixar o nome Aqui embaixo No box de informações Pra vocês Que eu vou bastante nessa loja Só que eu esqueci O nome da loja Também De comprinhas De decoração Aqui pra chácara Tem essa gaiolinha Super bonitinha Que eu comprei lá na 6C Então é uma gaiolinha Pretinha Que tem um passarinho Aqui em cima E aí eu tenho uma velinha Aqui dentro Que é super meiguinho Eu não vou lembrar o preço Pra vocês Mas eu vou dar uma pesquisada No site Pra ver se ainda vende Mas creio que deve ter sido R$19,90 R$20,00 R$20,00 Alguma coisa assim E por último De decoração Será que tem mais Alguma coisa? Acho que foi isso Eu mostrei bem rapidinho Mesmo pra não ficar Um vídeo super comprido Que geralmente Meus vídeos de comprinhas Ficam com 20 25 minutos Bom pessoal Se vocês gostaram De assistir esse vídeo Não esqueçam de curtir Compartilhar muito Pra me ajudar na divulgação E se inscrever no canal Pra vocês conferirem Todos os vídeos Que eu postar Um beijão E até o próximo vídeo Tchau